Olá! Sejam muito bem-vindos ao nosso novo vídeo doçura. Eu sou Adriana Rodrigues e hoje eu vou ensinar para vocês a minha receita de bicho de pé no copinho, ou bicho de pé de colher, ou brigadeiro de morango com Nesquik para comer de colher. O nome não tem diferença porque o sabor é simplesmente incrível e vocês vão ver que é muito fácil de fazer. Então já se inscreve aqui embaixo deixe seu like e vem comigo para a receita. Para fazer esse docinho super fácil a gente vai precisar de uma caixinha de leite condensado 395 gramas, meia caixinha de creme de leite que é 100 gramas e 60 gramas de Nesquik, que é o equivalente a 3 colheres de sopa bem cheias. São só esses três ingredientes. Vou levar todos os ingredientes na panela, misturar bem e levar ao fogo. Como eu sempre digo para vocês, eu faço aqui no fogo alto, que rapidinho tá pronto, mas você pode fazer no fogo baixo também, se você tiver receio, né? Às vezes de queimar, faz no fogo baixo devagar, mas eu faço sempre no fogo alto, dá super certo, só tem que mexer sempre, tá? Diferente aí de estar no fogo alto, fogo baixo, tem que mexer sempre bem no fundo da panela, porque os brigadeiros, como é a base de leite condensado, né? Eles tendem a grudar com facilidade no fundo da panela, por isso tem que mexer sempre bem no fundo da panela, de preferência com essas espátulas de silicone, né? Que ela pega bem no fundo assim. Aí é indiferente, né? Se você usar o fogo alto ou baixinho, você tem que mexer bem. Eu faço no fogo alto, rapidinho tá pronto e assim que ele começa a borbulhar, ele começa assim a querer soltar do fundo no cantinho, você percebe que ele tá querendo soltar da panela e faz aquelas borbulhas fortes. Aí é o ponto da gente estar desligando, mas, claro, eu vou mostrar o ponto pra vocês. Vamos lá pro fogão, então! E olha aí, pessoal, como eu falei, do ladinho começa a querer soltar do fundo da panela e faz essa borbulha forte, né? Aqui você já desliga o fogo e tira da panela, né? Pra ele não continuar cozinhando. Coloquei, então, no potinho, fechei com o plastiquinho, como eu mostro pra vocês sempre, encostando lá no nosso creminho, que é pra não criar nenhuma peliculazinha diferente aqui, não cristalizar a parte de cima. E eu vou deixar esse brigadeiro esfriando, fora da geladeira, de 8 a 10 horas, num ambiente aí que não seja muito quente, pra que ele esfrie bem e pegue uma consistência bacana. Depois a gente volta pra colocar ele no copinho. E olha só que textura maravilhosa que ficou o nosso brigadeiro de bicho de pé, que a gente vai estar colocando nos copinhos. É muito gostoso e uma textura maravilhosa, olha só. Eu vou estar colocando com o bico de confeitar, pra deixar aí bonitinho no copo, mas você pode estar colocando com a colherzinha ou com um saquinho normal, como eu costumo mostrar pra vocês, tá bom? Vou estar usando esse copinho bem pequenininho aqui, que é de 10 ml, que veio novo aqui na minha cidade faz pouco tempo que tem esse tamanho e eu amei, porque é perfeito pra fazer um docinho não muito grande, né? Não fica tão enjoativo. E vou estar colocando a colherzinha, coloquei um lacinho dourado lindo, mas você coloca aí conforme o tema da festa ou conforme a escolha do seu cliente, tá bom? Ou a sua escolha também, se for uma festa pra você, se você for fazer pra comer em casa, né? Coloquei aqui na minha manga de confeitar. Eu peguei o bico 2C da Amargo, mas você pode estar fazendo com o bico de sua preferência ou até mesmo sem o bico, como eu falei, tá? E a gente vem e coloca lá dentro do copinho. Fica bem bonitinho e fica principalmente delicioso. É fazendo só um movimento de... movimento circular, né? Aqui em cima você pode estar colocando confeitinhos também, mas você pode também estar deixando só assim, ó. Porque fica bem delicadinho mesmo. Vou fazer alguns aqui só pra mostrar pra vocês. Mas como eu falei, esse copinho é pequenininho, rende bastante unidades, tá? Ó, põe lá no copinho e vai girando. Finaliza aqui. A decoração vai bem a gosto também. Como eu falei, você pode estar colocando com a colherzinha ou com o saquinho normal, depois tá colocando confeitinhos também. Fica bem a seu critério. Eu acho que assim fica bem delicadinho. Parece um sorvetinho, né? Falem aí nos comentários o que vocês acharam. Opa! Coloquei no burraquinho errado. Às vezes eu olho pela câmera e não olho pelo... Pelo... O que eu tô fazendo de verdade. Aí eu me atrapalho. Mas eu sou atrapalhada de costume mesmo. Olha só, gente. Eu achei muito delicado esse docinho aqui. Espero que vocês também estejam gostando aí, né? E vamos seguindo o baile aqui, fazendo... Vou fazer essas unidades aqui só. Mas, como eu falei, rende bastante. Eu tenho bastante creme aqui ainda. Fiz nove aqui com vocês. Pelo tanto que sobrou aqui, dá pra dizer que deve render uns 25 copinhos, tá? Vou colocar aqui confeitinhos em alguns, só pra mostrar pra vocês as opções. Mas eu, pessoalmente, prefiro sem os confeitinhos. Ou então, coloca menos cremezinho, né? Coloca o cremezinho só até terminar o copo. Aí... Aí os confeitinhos vão ficar mais bacana, né? Mas, que nem eu falei, você decora aí a gosto. Na sua preferência, ó. Colocar só nesses, porque eu preferi mesmo sem. Olha só. Com confeitinho, sem confeitinho. Os dois ficaram bonitinhos, né, gente? Agora eu vou colocar a colherzinha pra dar aquele destaque. Ainda mais bonito. Olha só. E vou colocar aqui na loja que eu coloquei o confeito também. Pra vocês verem bem finalizado, tá? Às vezes eu dou uma enrolada nos vídeos, mas é porque eu quero mostrar bem certinho pra vocês. Olha só, gente. É muito delicado. Vou colocar a colherzinha em todos eles aqui pra mostrar de pertinho pra vocês. E olha aí, pessoal. Que lindinho que ficaram os nossos docinhos. Os dois jeitos ficaram bonitos, ó. Com os coraçõezinhos, sem os coraçõezinhos. Eu achei que ficou muito fofo. Além de super delicioso, é claro. E vocês viram aí como é fácil de fazer, né? Então, rende em média aí 25, 30 copinhos, se for desse tamanho. Vai depender da quantidade que você colocar aí. Você viu que a gente colocou bem bastante, né? Então, por isso vai render em média 25. Mas se você colocar, por exemplo, só até aqui, assim, vai render bem mais, né? E aí vai depender tudo da sua mão mesmo. Então, espero mesmo que vocês tenham gostado. E que vocês façam aí também essa gostosura. Um beijão. Deus abençoe a vida de vocês. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!